Silvia, já estou aqui então com o secretário municipal de governo, André Azeredo, para a gente poder dar mais detalhes, né, o porquê dessas medidas adotadas. No comecinho do programa a gente já mostrou algumas delas. Começamos falando da questão da redução dos números servidores públicos trabalhando. Para dar exemplo, é isso? Sem dúvida, Mônica, Silvia, todos que nos assistem. Por determinação do prefeito Rogério Cruz, é necessário que nós mostremos que a prefeitura está engajada em reduzir o número de pessoas circulando das pessoas que podem estar transmitindo a doença. E nada mais do que correto de fazer com que 50% dos servidores trabalhem em home office em períodos de 14 dias alternados, reduzindo assim também demanda grande pelo transporte coletivo, que é uma outra questão que tem sido analisada com muito cuidado pelo prefeito Rogério Cruz. Tudo isso para que nós possamos ter o engajamento da população, a conscientização de todos e com isso vencermos a Covid salvando vidas. A gente falou também de algumas que podem até levantar uma polêmica maior, como por exemplo a suspensão dos eventos. Todos os eventos estão suspensos, o que se noticiava é que ninguém usava máscara nesses eventos, era no máximo 150 pessoas, agora está tudo suspenso. A maioria dos eventos, sejam privados ou eventos que usam salão de festas em condomínios horizontais ou verticais, os relatos que nós temos é que na entrada todos seguem os principais protocolos, uso de máscara, média em temperatura, tótem do álcool gel. Mas com o desenvolver do evento, retiram as máscaras, se aproximam, não guardam o distanciamento mínimo necessário. Tudo isso é um fator que gera a possibilidade de uma grande contaminação. E o grande desafio nesse momento, Mônica, é conter a taxa de transmissibilidade, é conter a transmissão do vírus, garantindo a todos aqueles que porventura necessitarem de leitos hospitalares no município que sejam atendidos. Essa é uma garantia que Goiânia sempre deu, que continua dando e que espera assegurar a todos. Mas para isso, nós temos que achatar a curva de crescimento da contaminação e por isso esse novo decreto. Os bares fecham mais cedo, agora 10 horas e sem música. Todos os bares e restaurantes terão que fechar uma hora mais cedo a partir das 22 horas. Não há possibilidade de termos som ambiente com música ao vivo, música eletrônica ou mesmo rádio. Por quê? Porque nós sabemos, em especial pelas últimas ações desenvolvidas na fiscalização da Prefeitura no final de semana passado, ontem e anteontem, que muitos desses estabelecimentos migraram de horário. Começaram a fazer grandes festas, grandes eventos ao longo do dia, tendo como um fator de atração shows ao vivo ou de música eletrônica. Então, já que a população, parte dela, não observou, não guardou isolamento e distanciamento, nós temos que promover ações mais enérgicas, buscando manter o distanciamento, respeitando as normas sanitárias e, com isso, garantindo a vida e a saúde de todos. A 44, ela teve mudança de horário, vai ficar uma horinha mais cedo e terminando mais cedo também, às 3 da tarde, só de quarta a sábado. Outras regiões com comércio de rua, Bernardo Saião, por exemplo, vão ter que seguir a mesma orientação? Os shoppings da região da 44, grandes centros comerciais, nós buscamos dar uma tratativa parecida com os shoppings centers de Goiânia. E tudo isso, é importante que se deixe claro, foi construído a várias mãos, Mônica. O prefeito Rogério Cruz chamou hoje todos os representantes da Associação da 44, numa discussão séria, serena, transparente, onde eles entenderam a necessidade de somarem forças junto com a Prefeitura, para que nós possamos vencer o vírus da Covid. E o exemplo foi mudar o horário, que demanda, sim, menos pessoas no mesmo horário do transporte coletivo. O horário padrão era das 8 às 18, passará a partir de quinta-feira ser das 7 da manhã às 15 horas. Ou seja, você diminui a demanda no transporte público na hora de pico. Além disso, restringindo o horário de funcionamento, você reduz a circulação de pessoas. Tudo isso para que nós possamos juntos vencer essa etapa. As escolas não sofreram alterações. Continua a recomendação daquele ensino híbrido? Apenas 30% dos alunos em sala de aula? No máximo 30%. Nós não vimos, baseado nos dados da Secretaria Municipal de Saúde, a necessidade, neste momento, de aumentar a restrição nas escolas. Até porque estudos recentes publicados em revistas internacionais específicas mostram que não são as crianças em ambiente escolar grandes vetores transmissores do vírus. Por isso, a permanência nos moldes e limites já estabelecidos. Secretário, a gente ouviu mais cedo também o Secretário Municipal de Saúde sobre a criação de leitos. Foram 55 nos últimos 20 dias. Deve-se abrir mais? E daqui a pouquinho a Silvia tem uma pergunta para o senhor. Sim. A Secretaria Municipal de Saúde, através da liderança do prefeito Rogério Cruz, tem buscado conter essa taxa de ocupação abrindo novos leitos. Ocorre que é importante que a população se conscientize. Abrir novos leitos é dar oportunidade a quem está contaminado de ser tratado. Infelizmente, os dados não são positivos. De cada grupo de 10 pessoas que são internadas em UTI, 50% em média morrem, falecem, vêm a óbito. Não é porque você tem a vaga garantida que você vai ter sua vida preservada. Nós precisamos entender que não é só com novos leitos que nós vamos conter a pandemia. E sim é com distanciamento social, é com uso de máscaras, álcool gel, com evitar contágio com o próximo. Pelo menos nesse principal momento de grande disseminação do vírus na nossa cidade. Tudo isso para que nós possamos garantir o atendimento na cidade de Goiânia. E essa é uma determinação do prefeito Rogério Cruz, salvando as vidas e oferecendo tratamento digno e com qualidade àqueles que necessitam. Silvia, você tem uma pergunta? Ora, sim, eu estou vendo que o secretário não está com ponto no ouvido. Eu vou precisar que você transfira. Na verdade, é um questionamento que eu tenho para fazer. Peça só um prazinho. E eu quero para você que está em casa. Nós estamos falando aqui agora, no Cidade de Alerta Goiás, na primeira mão para vocês aqui, como primeira mão, sobre o novo decreto da Prefeitura de Goiânia. Muita coisa muda a partir de agora. Esse novo decreto começa a vigorar, de fato, na próxima quinta-feira, portanto, uma total atenção de todo mundo. Eu digo do comércio, bares, restaurantes, academias, 44 lojas, shoppings, enfim, muita coisa muda a partir de agora. Mônica, é o tipo de notícia que nenhuma autoridade gosta de repassar ao seu público. Nenhuma. Porque isso dá ali realmente um questionamento, as pessoas ficam bravas, ficam revoltadas. De que forma a Prefeitura de Goiânia vai lidar com as pessoas que estão insatisfeitas com o novo decreto? Que tipo de sensibilidade o poder público vai ter para com essas pessoas? A gente sabe que é necessário, aí essas medidas são necessárias, mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas estão sofrendo. De que forma eles pretendem fazer, Mônica? O secretário, a Silvia questiona e comenta que são decisões muitas vezes impopulares. Não são decisões que a Prefeitura gostaria de estar tomando, é uma necessidade. E, é claro, muita gente vai ficar insatisfeita, não vai gostar desse novo decreto, dessas novas regras. De que forma a Prefeitura está se preparando para lidar, seja com determinados segmentos, categorias, houve uma conversa prévia. O senhor acha que as coisas tendem a transcorrer de uma maneira tranquila? Silvia, sem dúvida, você tem razão. São medidas duras, medidas assertivas, mas medidas que visam garantir a vida de todos. Essa é a importância desse debate, dessa discussão, de apresentar essas informações através de veículos que têm a credibilidade do seu programa. Por quê? Porque nós precisamos que todos respeitem a doença, guardem o distanciamento, se conscientizem que estamos num momento muito crítico. A doença é grave, a doença é séria. Quanto aos segmentos, o Prefeito Rogério Cruz, desde sexta-feira, está buscando, de forma muito transparente, o diálogo com todos eles. Na sexta-feira, de forma inovadora, reuniu todo o Fórum Empresarial, o setor produtivo da cidade de Goiânia, aqui no Paço Municipal. Depois da apresentação dos dados técnicos por parte do Secretário Municipal de Saúde, foi o nísono de todo o Fórum Empresarial, que estavam apoiando a Prefeitura e estavam cientes que medidas severas, duras, deveriam ser tomadas. E o Prefeito garantiu a eles que seriam tomadas essas medidas, mas que se buscaria também garantir a economia, dentro do possível, a saúde financeira desses estabelecimentos. Por isso, dessas medidas que foram anunciadas hoje. Na parte da tarde, já ressaltei, é importante frisar novamente, o engajamento dos empresários da 44. Discutiram, debateram e compreenderam, e se mostraram parceiros, mais uma vez, da cidade goiânia, do povo goianiense. Nós entendemos que alguns podem se sentir prejudicados, mas o que nós esperamos é a compreensão de todos, que é um momento crítico, que nós precisamos vencer, ultrapassá-lo com rapidez, para que possamos, então, restabelecer as atividades dentro do possível, garantindo qualidade de vida e muita saúde a todos.